Termina no próximo sábado de 17 o prazo para vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais. A expectativa é que sejam imunizados no estado aproximadamente 25 milhões e 700 mil bovinos e bubalinos de todas as idades. O produtor que não vacinar vai ficar sujeito a uma autuação no valor de 25, o fengues por animal, o que corresponde a 119 reais e 25 centavos. Já aquele produtor que vacinar, mas não declarar a vacinação no prazo, estará sujeito a autuação de 5 mil fengues por animal, equivalente a 23 reais e 85 centavos. Tá aí, né? O prazo termina sábado, gente, de 17 de dezembro. Tá dado o recado aí, ó. É, tá dado o recado.